Porque o senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara toda a sua vida, ensina a ter santidade, quero amassamente a ti, o senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Armaria, mãe! O Iris, tu já lavas as vasilhas? Ainda não. Pois então, larga esse celular e vai lavar as vasilhas? Ah não, mãe, deixa eu jogar mais um pouquinho. Não, larga o celular e eu vou contar até três. Um, dois, que negócio é ter três? Paduque! Vai, moleque saliente, vai! Se essa bolsa tivesse acertado a tua cara, tu tava lascado. Hum, se atipa não! Bora ler! Seus habita, habita, até habita... Habitantes, menina, habitantes! Seus habita, até, tinha, hum, é pecta, é pecta... Expectativa, menina, expectativa, você tá cega aqui, tá? Um tamanho de olho desse, uma bilógica de olho, tu não tá enxergando essa palavra? Se fosse pôr o TikTok era na hora, menina, chega na hora, chega, tá bom? Fiz surado! Ah, te enxerga, moleque! Presta atenção! Não, armaria, mãe, se ela deixar eu surdo... Vai ficar surdo mesmo com o saco ali, pega o ouvido que eu vou te dar! Anda! O Wilson já rascelou o quintal? Ih, mãe, se sim... Tá dando minésia, menina? Tá dando minésia? Pois vai rascelar! Te dá um casco, balançando a tua cabeça que tu vai lembrar nem gerinho de rascelar esse quintal! Seu pá-frentinho! Tu vai arrumar esse quarto que horas? Hein, o Iris? Mãe, eu tô orando! Eu não quero saber, pois quando tu terminar de orar, arrume seu quarto! Que a empregada vem aqui e tu vai arrumar não, viu? O Iris, você tá fazendo o quê? Nada, mãe! Foi assim, então vai levar o banheiro! Já que você não tá fazendo nada! Porque se tem uma coisa que eu não gosto, a gente tiver parado! Vamos, mulher! Você não joga, não! O que é isso que ele tá ficando doido? Só não gostei de eu parar! O que é isso que ele tá ficando doido? Sai daqui, Iris! Sai daqui com essa doideira! Uiis! Uiis! Passa aqui pra dentro, moleque! Passa aqui pra dentro! Uiis! Senhora, eu tô aqui! Tu não escuta, moleque! Vai ali no mercado pra mim! Comprar o quê? Cebola, tomate e pimentão! E não demora, não! Não dá pra飛gear. Cebola, tomate e pimentão! Cebola, tomate e pimentão! Cebola, abacate e pimentão! Cebola, abacate e camarão! Cenoura, abacate e camarão! Cenoura, alicate e marrão! Cenoura, alicate e marrão! 1999 tudo em tunnels eleixado beijosited Cenoura, abacate e feijão, isso. O que a senhora mandou eu comprar, mãe? Eu falei pra tu comprar cebola, tomate e pimentão, menino burro. Espera aí que eu vou te ensinar como comprar coisa. Não, mãe! Vem aqui, moleque! Não corre não, se correr é pior. Eu te falei, moleque! Eu ia te pegar, eu te falei, eu te falei! Desce, sai daí! Sai daí de dentro, eles! Passa pra casa! Passa pra casa!